Dizem que minha terra é pobre, maldita. Isso não é verdade. Minha terra é rica. É por isso que sempre houve um invasor pronto para roubá-la. O segredo escondido neste mapa fará você vencer a guerra contra os brigantes. Somos brigantes. Dessa vez não é só o dinheiro. É a nossa liberdade. Eu tenho um mapa. Os piemonteses estão à procura dele. Eu vou achar o ouro. Eu sei como encontrá-la. Vou trazê-la para você. Esse ouro é do povo do sul. A profecia diz que uma mulher vai salvar o sul, certo? Quero lutar na linha de frente, lado a lado com o meu povo. Você não tem que ter ideias. Ela tem cheiro de burguesa. Façam de mim uma brigante. A gangue Mônaco agora será a família de vocês. Você acha mesmo que existe um traidor? Os piemonteses estão nos cercando. Precisamos de uma nova aliança. Brigantes! Preparam-se para a batalha. Colocaram-nos uns contra os outros. Você tem pressa de morrer. O tempo da opressão acabou. Porque nós, os brigantes, lutamos. Colocaram-nos uns contra os outros. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma